Tem uma pesquisa que saiu em 2019 que mostrou que nos últimos, de 2016 a 2019, 44% só dos gestores dos fundos de ações do Brasil conseguiram superar a rentabilidade média das ações. Que tu poderia ter investindo num ETF, investindo num fundo atrelado a um índice, num fundo passivo, que não tem ninguém lá mexendo, querendo mudar as ações para ter uma maior rentabilidade. Tá seguindo a média das ações. Tu poderia ter uma rentabilidade maior. 44% só conseguiu ultrapassar a rentabilidade média. Quando a gente pega prazo de tempo, horizontes de tempo maior, esse número muda bastante. Cerca de 20% dos gestores profissionais conseguem superar a média. Por que é que isso acontece? É porque os gestores são ruins? Não. É porque tem muita vantagem de investir por conta própria, muita desvantagem de terceirizar os investimentos. Vou te narrar aqui alguns fatos. Olha só. Investindo em fundo de investimento, digamos que num fundo de ações, tá? Tu tem que pagar de taxa da administração 2% ao ano aproximadamente, tá? Algumas vai ser 1%, 1,25%, 1,5%, a maioria é 2, tá? Aí, independente se tu tiver lucro ou prejuízo, tu vai ter que pagar 2% ao ano como taxa. Perdeu dinheiro? Teve desvalorização? Afinal, o fundo de ações não trabalha com seguros. O que acontece? Nenhum fundo de investimento trabalha com esse método que eu uso aqui, que eu ensino, tá? 2% ao ano. Poxa, perdi 10%. Ok, vai ter que pagar mais 2%. Ganhei 10%. Ok, vai ter que deixar 2% lá pro gestor, tá? Aí tem uma outra taxa, essa é a taxa da administração. Tem a taxa de performance. O que é isso? Tudo que o gestor ultrapassar, tiver de rentabilidade acima da média do mercado, tem que deixar 20% pra ele. Então, 20% é dele, 80% é teu. Qual é a desvantagem disso aqui? Poxa, é bom ter uma rentabilidade maior que a média. É ótimo. Pagar esse tipo de taxa é ótimo aqui. Só que eu considero desleal isso. Por quê? Quando tu tem uma desvalorização, nos períodos que tu tem desvalorização no fundo, é só tu que arca com a desvalorização. O gestor não pega 20% da desvalorização pra ele. Quando tu tem um ganho acima da média, pô, se tu tá investindo no fundo, o mínimo que tu quer é acima da média. Se não tu investiria na média. Se tu consegue um ganho acima da média, tu tem que deixar 20% com o gestor. Então, entende que aqui, só nas taxas, a tua rentabilidade já é impactada. Tu tem que pagar 2% ao ano fielmente, independente se tem lucro ou prejuízo. Quando tu tem lucro acima da média, tem que deixar 20% com o gestor. Quando tu tem rentabilidade negativa, aí o prejuízo é só teu. Entende? Além disso, quando tu tá investindo por meio de um fundo de investimento, entenda que o gestor lá desse fundo, ele tem um Titanic na mão. E tu teria uma lancha. Se tu vê um iceberg na tua frente, quem que se movimenta mais rápido? Quem consegue desviar do iceberg? Uma lancha ou um Titanic? O Titanic não consegue. A lancha consegue, rapidinho. O Titanic não consegue. Por quê? Porque é muito dinheiro pra aquele gestor investir. Por que que o Warren Buffett começou a usar, começou a deixar de investir, depois que ele já tinha bilhões e milhões de patrimônio, começou a deixar de investir em ações baratas, de empresas rentáveis, pouco endividadas, e passou a fazer uma outra estratégia que se chama buy and hold. Que é comprar ações pra se tornar sócio, pra manter essas ações. Porque ele tinha tanto dinheiro que ele não conseguia mais comprar ações a ponto de não distorcer o preço daquelas ações. Então, ele tinha uma rentabilidade média de cerca de 30% ao ano e depois que ele mudou a estratégia, a média foi pra 20%. Porque ele teve que mudar porque ele tinha um patrimônio gigantesco na mão. Quando um fundo tem muito dinheiro na mão, por exemplo, tem ações que ele não consegue comprar. Porque se tem a ação de uma empresa que tem o valor de mercado de 1 bilhão de reais, e um fundo de ações tem 10 bilhões, por exemplo, pra investir, digamos que ele tem a política lá que ele investe pelo menos 500 milhões em cada ação. Não tem como ele investir nessa ação. O valor de mercado dela é 1 bilhão. Se ele investisse 500 milhões, ele compraria metade da empresa. Se ele comprasse metade da empresa, se tiver tudo isso de ações disponíveis na bolsa, o preço da ação ia disparar. Porque quem tem ação ia vender. Poxa, o cara tá querendo comprar metade da empresa. Ok, eu vendo, mas eu vou vender pelo dobro do preço. E aí eles vão ofertar um preço muito maior. E aí o preço da ação distorce e ele já não tem rentabilidade nenhuma. É por isso, por esses fatores aqui, principalmente, que a minoria dos gestores consegue ultrapassar a média do mercado. Onde tem coisa boa, coisa ruim. Onde tem empresa que quebra. Onde tem empresa que dá prejuízo. Fora isso, tem a questão do imposto. Tu vai ter que pagar imposto de renda sobre lucro com ações. Tu vai ter que pagar imposto de renda sobre dividendos. Que tu não precisaria pagar se investisse por conta própria. Então, entenda assim que todo esse contexto... Olha só. Tu tem que pagar taxa de administração independente do cenário. De alta ou de queda. Quando tu tem uma rentabilidade acima da média, tu tem que dividir com gestor. Quando tu investe por meio de um fundo, o fundo tem muito dinheiro na mão. Ele só consegue investir em ações de empresas muito grandes, que não tem mais um potencial de crescimento tão grande. Só em empresas realmente muito grandes, senão ele distorce o preço da ação. E aí ele vai fazer aquela ação subir e ele não vai ter lucro com aquilo. Então ele fica só em oportunidades... em oportunidades não. Em ações mais óbvias. Dentro de um universo de 350 ações, mais ou menos, ele vai poder ficar investindo em 30. Não em mais que isso. Porque ele tem dinheiro demais. Tu vai ter que pagar mais imposto de renda. Sobre o lucro com ações, sobre o lucro com dividendos. Então, o que são dividendos, gente? Pra quem não sabe. São parte dos lucros da empresa que são distribuídos por seus acionistas. Tá? Por causa de todo esse contexto, quando tu investe por meio de fundos, é muito normal. Tu tem uma rentabilidade menor que a média. Por isso que, comprovadamente, a minoria dos fundos de investimento rende acima da média. A maioria é abaixo. Por causa de todo esse contexto aqui. Mas entenda, se tu investir... Se tu terceirizar o teu investimento, tu vai ter, muito provavelmente, uma rentabilidade menor. Com certeza menor do que o teu potencial. Poxa, o gestor ele é profissional. Eu tenho uma outra profissão. Ele sabe mais que eu sobre o mercado financeiro. Tá bom. Só que, com tamanhas desvantagens, mais imposto, mais taxa, principalmente quando sobe, tem mais taxa ainda pra pagar. Por causa... Pelo fato de tu ficar só em ações óbvias, isso diminui o teu potencial de rentabilidade. Então, em termos financeiros, não faz sentido tu terceirizar. Fora o fato de que, enquanto tu não assumir as rédeas dos teus investimentos, tu nunca vai ter paz mental. Tu nunca vai estar tranquilo investindo. Sabe por quê? Porque, quando tu passar por um momento de queda, tu vai ficar aflito. Porque tu não sabe o que tá acontecendo com aquele dinheiro ali. Não é tu que tá tomando a decisão. Se tu dirige, tu vai me entender. Tu tá passando por um momento arriscado numa viagem. Se tu tá dirigindo, tu fica bem mais calmo do que a pessoa que tá no carona. Tu já passou por um momento assim, tava numa subida, aí veio um carro que tava ultrapassando e ia dar de frente contigo. E tu teve que sair pro acostamento. Se tu tava dirigindo, poxa, tu pegou, talvez foi nervoso, ok, mas saiu pro acostamento. A pessoa que tava no carona, e se tu já foi a pessoa do carona em alguma viagem, fica numa pilha de nervos. Por quê? Por que que fica numa pilha de nervos? Porque tu não tá no controle. Não é tu que tá controlando. Tu não sabe exatamente o que tá acontecendo. Tu não sabe se quem tá dirigindo vai reagir a tempo. Então tu precisa assumir o controle, assumir o comando disso, pra tu ter paz mental, tranquilidade de que tá fazendo a coisa certa. E não correr o risco de simplesmente ir lá, na maior das boas vontades, confiar num terceiro que é especialista em um tipo de investimento, e daqui a pouco tu chega lá e vê que tem a metade do teu dinheiro só, e não é tu que tá no comando, e tu não sabe se ele vai conseguir rentabilizar de volta, quanto tempo vai levar, entende? Pra tu ter paz mental, tranquilidade, tu tem que assumir o controle. Sem tu assumir o controle, não tem como.